Olá, meus caros, queridos irmãos, bom dia para você que ouviu aí a notícia da morte do cantor Lázaro. Meus queridos irmãos, esta notícia tem chocado o Brasil e o mundo, estão sendo circulado aí para todos lados, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, lá no Facebook, nos contatos de família, só vê comentário da morte de Lázaro. Mas eu quero dizer para você, isto é verdade, sabemos amado que Lázaro, ele foi internado ali em Feira de Santana, no dia 25 de fevereiro, já quase completando um mês, ele esteve entubado e continua entubado, mas a recuperação dele é muito lenta, mas aos poucos ele está recuperando, graças a Deus, que Deus tem ouvido a oração dos irmãos, mas a notícia é forte, amado, todo mundo comenta nos meus comentários, nos meus vídeos, perguntando o que aconteceu com Lázaro, Lázaro faleceu? É verdade que Lázaro morreu? Preste bem atenção que eu quero dar para você agora, as últimas notícias, diretamente de Feira de Santana, ali na Bahia. Meus amados, Lázaro, ele não passa bem, porque está entubado, está inconsciente, mas vamos continuar orando, porque a última palavra é do Senhor e o nosso Deus tem poder para ressuscitar até mortos, disse a palavra, vamos crer no milagre, vamos continuar orando, intercedendo a favor dele, vamos desmentir esta falsa notícia que Lázaro faleceu? Amado, isto são pessoas que não gostam do cantor, isto são pessoas que querem ver a derrota do cantor, mas jamais devemos desejar a morte para o ser humano, nós temos é que orar a Deus e as nossas orações tem que ser feitas segundo a vontade de Deus, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Eu creio que Deus ouvirá o nosso clamor, ouvirá a nossa súplica e através das nossas orações, milagre pode acontecer segundo a vontade de Deus, Deus, mas se é a vontade de Deus, Deus vai levantar ele, ele ainda vai ganhar muita alma para o reino do Senhor. Então, amado, não vamos estar julgando, não vamos aí falar que Lázaro profetizou uma palavra dizendo que quem pega coronavírus é do diabo, isso foi uma falha dele, sabemos que é falha, o homem é cheio de falha, mas não vamos olhar para isto, é momento de dar as mãos, orar pela família dele, não somente pela família, não somente por ele, mas nós devemos orar, meus amados, para todas as nações, para o mundo inteiro, que está enfrentando essa crise, está enfrentando essa pandemia, vejo que não está fácil, os hospitais de campanha estão ocupados, os leitos, CTI, mas a igreja do Senhor tem de dar as mãos, não importa o teu ministério, o importante, nós somos o povo de Deus, peço oração para todos os ministérios, não vou citar nome, porque são muito ministério, mas vamos orar, meus amados, vamos interceder por ele, vamos crer no milagre, vamos fazer um jejum a favor dele, para que o Senhor nosso Deus faça a vontade de Deus, eu creio que a vontade de Deus é levantar todos caídos, levantar todos enfermo, mas nós temos que interceder e continuar, meus amados, desmentindo as falsas notícias que estão acontecendo. Hoje, o que você mais vê é falsos comentários, profetizando o que não está acontecendo, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, tem de profetizar a verdade, ele continua internado, meus irmãos. A notícia que temos desta quarta-feira, que Lázaro continua internado, continua entubado, continua inconsciente, mas vamos estar em oração, crendo no milagre das mãos do Senhor, nosso Deus. Que Deus nosso Pai o abençoe a todos, em nome de Jesus.